Confira no vídeo de hoje famosos e personalidades brasileiras que morreram em 2022 até agora. 1. Batoré Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Foi um futebolista, ator, humorista, apresentador e político brasileiro. Batoré morreu em São Paulo, no dia 10 de janeiro de 2022, devido a um câncer. 2. Tiago de Mello Amadeu Tiago de Mello foi um poeta, jornalista e tradutor brasileiro. Foi considerado um dos poetas mais influentes e respeitados no país, reconhecido como um ícone da literatura regional. Morreu no dia 14 de janeiro de 2022 aos 95 anos de idade. A causa da morte não foi informada. 3. Françoise Furton Foi uma atriz brasileira. Françoise Furton faleceu no dia 16 de janeiro de 2022. Ela estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde tratavam câncer. Seu corpo foi cremado no crematório e cemitério da Penitência, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde do dia 17 de janeiro de 2022. 4. Hugo Bianchi Hugo Alves Mesquita foi um bailarino, professor e coreógrafo brasileiro. Foi aclamado pela crítica e pelos especialistas o melhor bailarino brasileiro de todos os tempos. Etenizou-se nas interpretações brilhantes do balé Don Quixote. Morreu no dia 18 de janeiro de 2022 aos 95 anos de idade. Não foi divulgado a causa de sua morte. 5. André Paganelli Foi um saxofonista, escritor e produtor musical brasileiro. O saxofonista foi um dos membros votantes do Grêmio Latino, da Ordem dos Músicos do Brasil e da Associação Brasileira de Regentes Arranjadores e Músicos. No dia 19 de janeiro de 2022, por conta de uma depressão profunda, tirou a própria vida aos 49 anos. Elza Soares Elza Soares Nome artístico de Elza Gomes da Conceição Foi uma cantora, compositora musical e puxadora de samba-enredo brasileira, que flertou com vários gêneros musicais como samba, jazz, samba-jazz, samba-lanço, bossa-nova, mbb, soul, rock e música eletrônica. Em 20 de janeiro de 2022, a assessoria de Elza Soares informou que a cantora havia falecido de causas naturais, em sua casa, aos 91 anos de idade. 7. Mário Vaz Filho Foi um cineasta e produtor de cinema brasileiro, atuante na chamada Boca do Lixo, região no centro de São Paulo que se tornou um polo do cinema marginal nas décadas de 1960-1980. Vaz Filho foi casado com a atriz Lígia de Paula, mas não teve filhos. Morreu em janeiro de 2022, em São Paulo, de causas não divulgadas, foi enterrado no Cemitério da Filosofia, em Santos. 8. Tereza Maio Tereza Guixada Maio Brasini, conhecida como Tereza Maio, foi uma atriz brasileira. Tereza faleceu de um câncer, no dia 24 de janeiro de 2022, aos 88 anos de idade. 9. Ludmilla Feber Ludmilla Mures Feber, foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira de música cristã contemporânea de origem judaica. Ludmilla morreu em São Paulo, em 26 de janeiro de 2022, aos 56 anos, em decorrência de um câncer de pulmão diagnosticado em 2018. 10. Tony Bizarro Foi um cantor, compositor e produtor brasileiro de soul e fã. Tony morreu em 2022, aos 73 anos, acometido pelas complicações do mal de Alzheimer. 11. Isaac Bardavid Foi um ator, dublador e poeta brasileiro. Bardavid é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira, tendo dublado personagens como Wolverine, Fred Kruger e Esqueleto. Bardavid morreu em 1º de fevereiro de 2022, devido às complicações de uma enfisema pulmonar. 12. Remo Uzay Foi um maestro, compositor e pianista brasileiro, considerado um dos maiores gravadores de trilhas sonoras para filmes e televisão. Morreu em 9 de fevereiro de 2022, aos 93 anos de idade. A causa da morte não foi informada. 13. Luiz Ribeiro Luiz Ribeiro foi jornalista durante 20 anos e foi comunicador de 2001 a 2017 do programa Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro faleceu no dia 12 de fevereiro de 2022, no Hospital Souza Guiar, no centro do Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer no céu da boca. Seu corpo foi cremado. 14. Arnaldo Jabor Foi um cineasta, roteirista, diretor de cinema e TV, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico, jornalista e escritor brasileiro. Jabor veio a falecer no dia 15 de fevereiro de 2022, aos 81 anos de idade, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde tratava complicações de um acidente vascular cerebral sofrido dois meses antes. 15. Geraldo Sarno Foi um roteirista e diretor de cinema brasileiro. O cineasta ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro, em especial o nordestino, as religiões e cultura populares. Faleceu no dia 22 de fevereiro de 2022, aos 83 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19, após mais de um mês internado no Hospital Copa Deu. 16. Paulinha Abelha Foi uma cantora brasileira de forró eletrônico que integrou os vocais da banda Calcinha Preta. Em 11 de fevereiro de 2022, Abelha foi internada em estado grave em Aracaju, Sergipe, com quadro de insuficiência renal. No dia 17, o quadro clínico evoluiu para um coma profundo, que não se alterou durante seis dias, até a morte da artista no dia 23, após ser constatada a morte cerebral. Ela tinha apenas 43 anos de idade. 17. José Carlos Sanches José Carlos Sanches de Souza Foi um ator brasileiro. Sua morte foi divulgada em 25 de fevereiro de 2022, aos 67 anos, quando o encontraram morto em seu apartamento em Copacabana há cerca de quatro dias. 18. Miriam Mira Foi uma cantora e compositora brasileira, vocalista do grupo musical Raíces de América. Em 23 de março de 2022 a família da cantora anunciou a morte ocorrida no dia anterior, mas não informou a causa. 19. Digenane Machado Digenane Vasconcelos Machado foi uma atriz brasileira. Ela ficou muito conhecida por fazer o papel da Bebel, na primeira versão do seriado, A Grande Família em 1972. 22. Morreu aos 70 anos de idade, no dia 23 de março de 2022, a causa não foi revelada. 20. Rui Mauriti Foi um compositor e cantor brasileiro. Morreu no dia 1º de abril de 2022, aos 74 anos de idade, a causa da morte não foi informada. 21. Lígia Fagundes Teles Também conhecida como a Dama da Literatura Brasileira e a maior escritora brasileira enquanto viva, foi uma escritora brasileira. Lígia morreu em 3 de abril de 2022, aos 103 anos, de causas naturais. 22. Reinaldo de Oliveira Foi um médico, militar, teatrólogo, ator, compositor, contista e escritor brasileiro. 22. Morreu em 9 de abril de 2022, aos 91 anos de idade, a causa da morte não foi informada. 23. Rodrigo Novaes de Almeida Foi um jornalista, editor e escritor brasileiro. 23. Morreu no dia 11 de abril de 2022, aos 45 anos de idade, não foi divulgada a causa de sua morte. 24. Aziz Bajur Foi um dramaturgo e roteirista brasileiro. Considerado um dos mais significativos autores da nova dramaturgia brasileira, tendo escrito várias peças premiadas. Veio a falecer no dia 20 de abril de 2022. 25. Suzana Faini Miriam Suzana Faini, mais conhecida apenas como Suzana Faini, foi uma atriz e ex-pailarina brasileira. Morreu em 25 de abril de 2022, aos 89 anos, em decorrência de complicações da doença de Parkinson. 26. Marilise Saueressi Foi uma atriz brasileira. Atriz eminentemente de teatro, estreou no cinema com o filme Os Muquer, quando venceu a categoria de melhor atriz no Festival de Gramado de 1979. Morreu em 25 de abril de 2022, aos 75 anos de idade. 27. Cláudio Bojunga Foi um jornalista brasileiro. Cláudio Bojunga ganhou o prêmio Jabuti duas vezes, em 2002, na categoria Reportagem e Biografia, pelo livro JK, O Artista do Impossível. E em 2018, na categoria Biografia, pelo livro Roquete Pinto, O Corpo a Corpo com o Brasil. Morreu em 4 de maio de 2022, aos 89 anos de idade. A causa da morte não foi informada. 28. André Varvá Foi um diretor de cinema e podcaster brasileiro. Dirigiu, em 2011, o primeiro filme brasileiro exibido na Resolução 4K, o curta-metragem Retrato Falhado. Morreu aos 53 anos, em 11 de maio de 2022. 29. Breno Silveira Foi um cineasta e fotógrafo brasileiro. Morreu aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante, durante as filmagens do filme inédito, Dona Vitória, que ocorriam na cidade de Vicência, em Pernambuco. 30. Digio Lima Diego do Nascimento Lima mais conhecido como Digio Lima, foi um colorista e designer brasileiro conhecido principalmente por seu trabalho nos mercados norte-americano e europeu de quadrinhos. Lima morreu em 15 de maio de 2022, aos 34 anos de idade, em Pacatuba. Sua morte foi confirmada pelo também quadrinista brasileiro, Mike Deudato. 31. Helena de Lima Helena de Lima foi descoberta por César Ladeira na década de 1940, em um de seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como Caloura. Viveu no retiro dos artistas, no Rio de Janeiro, até a sua morte, que ocorreu em 16 de maio de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos. Obrigado pela audiência, e até o próximo vídeo.